na direita, apenas uma marcação na grande área, cruzou, rasteiro com o Jesus Belém, gol! Caramba, tá bonito, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que isso, hein, cara. Nesse primeiro tempo, Londrina 1x0. Olha o Zeca, saiu do gol, adentro! Pô, maluco, ninguém entende, cara. Olha os jogadores do Vasco, cara. Cara, o que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo, cara? O que ele tá fazendo, cara? Olha o Zeca... Ele ainda bota a mão pra cima, cara. Tá ligado? Ele ainda bota a mão pra cima. Se essa bola bate na mão dele, ele tá expulso, cara. Que porra é essa, mano? Pelo amor de Deus, ele tentou ser expulso? Qual que é a parada? Cara, olha onde ele tá quando a bola sai, mano. Ele não é o Neuer, mano. Alguém precisa falar, você não é o Neuer. Você não é o Neuer, irmão. ...lá do lado esquerdo. Marcação do Léo Matos em cima dele. Caprini, cruzamento. É uma loucura. É uma... É uma piada de mau gosto. É uma loucura. ...gol! E lá vai o Vasco pro pênalti, né? Que todo torcedor do Vasco sabia que o Vasco ia perder, né? Bizarro. Autoriza o árbitro. Germancano, perna à direita. Defendeu o goleiro! Melancólico, hein? Melancólico. Melancolia. Porra, juro por Deus, cara. Quando a gente simulou a tabela, eu não sei quando é que foi. Eu falei assim, porra, agora o Vasco vai jogar os jogos que faltam aí pra pontuar. Fazer 50 e poucos pontos. 52, 55. E aí, a partida ali, o Vasco perdeu todos os jogos.